E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui para o Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o artigo 139 do Código de Processo Civil e seus incisos. Então, vê a nossa vinheta. Eu já estou rindo aqui, depois vocês vão entender. Vê a nossa vinheta e enquanto você vê a nossa vinheta, deixa já uma curtida aí no vídeo e depois no final, se você gostar, compartilha, tá bom? Já volto. Pois bem, pessoal, artigo 139. Esse artigo 139 está lá no capítulo que fala do juiz e dos auxiliares da justiça. Eu vou ler ele para vocês e depois vou comentando, tá? Então, tá lá. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incubindo-lhe, ou seja, que ele deve seguir, né? E daí tem os incisos. Primeiro, assegurar as partes igualdade de tratamento. Geralmente eles tratam mal, ambas as partes, né? Então, isso aí está assegurado, né? Não é a maioria, não é a... Salvam-se exceções, mas a maioria trata ou friamente as partes ou com ar de superioridade. Sempre foi assim e acho que não vai mudar. Inciso segundo. E daí aqui eu vou falar daquele ponto que a maioria dos clientes pergunta para a gente. Mas doutor, quanto tempo vai durar o processo? Sabe quanto tempo vai durar o processo? A resposta está aqui, no inciso segundo do artigo 139. Vou ler para vocês. Velar pela duração razoável do processo. Então, como vocês podem ver aqui, não tem tempo. Não fala aqui 30 dias, tal. É velar pela duração razoável do processo. Ou seja, o processo tem que ter uma duração razoável. Agora, o que é esse razoável? Para cada juiz é de um jeito. Tem juiz que entende razoável ficar com o processo lá desde fevereiro até junho para dar um despacho. Tem juiz que entende razoável que ele tem que fazer tudo a toque de caixa. Maravilha! Mas, então, não tem dias, tá? Daí a gente tem aqui, ó, o inciso terceiro. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Aqui, então, a gente tem um juiz que eu acho que ele esqueceu desse inciso aqui. Por quê? Porque se você juntar um documento que você já tinha juntado no começo do processo, enfim. Se você juntar qualquer documento, vai sair um despachinho padrão para a parte contrária se manifestar em 15 dias sobre aquele documento juntado. Daí a parte contrária vai, se manifesta e junta outro papel. Vai sair outro despacho para outra parte se manifestar. E assim vai o processo até que alguém vai lá falar com ele ou que até alguém chuta o pau da barraca, como eu já fiz. Então, a, né, enfim. Daí a gente tem o inciso quarto. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Aqui, o próprio inciso, já dá para entender bem o que é, não tem muito o que comentar. Daí a gente tem o inciso quinto. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores. É por isso que tem sempre a audiência de conciliação. Por quê? Porque o juiz, ele tem sempre que buscar primeiro a autocomposição, que as partes façam um acordo. Então, por isso que tem a audiência de conciliação, de mediação. E daí, depois você pode pedir de novo e marca de novo, por isso. Daí no inciso seis, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando as necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade a tutela do direito. Ou seja, o juiz, ele pode fazer algumas mudanças nos prazos processuais. Estender os prazos, conceder mais prazo, para que tenha mais efetividade a busca do direito. Daí a gente tem o inciso aqui, sete. Exercer o poder de polícia requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquilí-las sobre fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Ou seja, o juiz pode, a qualquer momento que ele estiver com dúvida, chamar as partes que compõem o processo para ouvi-las novamente, sem que isso gere essa pena de confesso. Ou seja, que a pessoa confesse o que ela está falando. Daí o inciso 9, determinar o suprimento de presupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Ou seja, o juiz tem que verificar no processo se tem algum vício e já resolver isso. Depois o inciso 10, eu estou indo rápido, senão vou ficar aqui um tempão. Inciso 10, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados que se referem. Daí tem um monte de artigo aqui. O que isso quer dizer? A gente tem, quando eu trabalhava no autoscritório, a gente chamava de advogado agressor. É aquele advogado que tem vários processos falando sempre sobre o mesmo assunto. Por exemplo, juros abusivos. Ele tem um monte de processo com vários clientes. E, às vezes, não estou falando que isso acontece sempre, mas, às vezes, tem advogado que entra com o processo em nome de uma pessoa e essa pessoa nem sabe que o advogado entrou com aquela ação. É. Então, para que não aconteça isso, tem esse inciso aqui, que o juiz deve ficar de olho e, quando se deparar aqui, com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, né? E o parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso 6, que é aquele de dilatar os prazos, somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regulado. Ou seja, só quando encerram determinado prazo é que o juiz pode dilatar esse prazo de novo. Entendeu? Então, esse artigo 139 eu quis mais ler pra vocês, por quê? Porque tem muita gente que pergunta, ah, e quanto tempo vai durar o meu processo? Não tem isso. Vai durar um tempo razoável de acordo com a cabeça daquele juiz, né? Então, olha lá, velar pela duração razoável do processo. Ah, quanto tempo vai demorar o seu processo? O tempo razoável que o juiz entender, né? Então, não tem tempo. Então, artigo 139 é o que fala aqui sobre o modus operandi, o modus de trabalho do juiz, tá bom? Então, um grande abraço pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.